Agora vou dar a primeira volta com a minha nova bike aqui, nesse sol leproso radioativo de 50 graus em Manaus, perceba como ela tem estabilidade, perceba como ela tem aderência, muito bom cara, tem uma bicicleta nova. Para bike aí, para bike aí, para bike aí. Passa calói, passa calói. Tá aí, tá aí cara, tá aí. Cadê o alarme? Cadê o alarme? Não tem arma não, cara, isso é uma bicicleta. Cadê a arma? Não tem arma não, não sou policial não. Vai roubar no inferno, minha bicicleta não vai levar não. Obrigado seu policial.